E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, nós estamos completamente atrasados na novidade do Free Fire Mas nós temos que ganhar aqui, mano, MP40 do Perígono no Parquinho Perígono no Parquinho Falando em Perígono no Parquinho, vai rolar uma foto com o tema de Perígono no Parquinho no nosso Instagram É incrível, se eu fosse você eu ia seguir a gente Rosane, você está muito sortuda, né? Hoje é o mesmo dia que a gente gravou conseguindo a calça Angelica Se você não viu, mano, o link vai estar na descrição do nosso vídeo, tá bom? Hoje nós vamos rodar aqui o roletono, peço para vocês deixarem o likezão da sorte Deixa o like E vamos lá, Rosane, os prêmios são os mesmos, né? Não tem nada, é só esse aqui mesmo Que eu vou ganhar de primeira Não, primeiro eu Então eu vou primeiro E já ganhei, valeu Ganhou mesmo? Ganhei Não parece que ganhou Ganhou? Por isso que ele queria ir junto, era para roubar a minha sorte De prima, mano Será que veio de prima também? Você estava com sorte? Não Nossa, eu falei que hoje nós estávamos com boas energias, mano Ganhei! Não vem dourado o baú da arma, Rosane Mentira Não vem Dourado significa... Oxi Ué, a minha veio roxa Você não quer tirar a minha... você não quer que eu ganhe, você fala na minha cara, tá bom? Você não fica me zicando Rosane ganhou aqui também, mano Mano, me zicou, velho Nem fiquei feliz Mas o item dourado não é isso É isso o item dourado Calma a boca, eu ganhei É sério, a arma é roxa O dourado é roxo Tá bom, mas você ganhou Parabéns, Rosane Eu ganhei Pô, foi easy demais, mano E agora, qual das duas é a minha preferida? Ô, tem um monte de arma da hora da P40 Nossa, P40 Nossa, Rosane, agora eu não sei qual é a minha preferida Essa daí é da hora Vamos fazer assim Tem a da Páscoa, da Páscoa é da hora Nos comentários vocês vão falar agora qual é a P40 favorita de vocês Ó, nos comentários Tem a Ano Novo Ano Novo é bonita Essa é da hora Tem a Sangue Dourado Da Orinha também Da Páscoa é da hora Do Coelhinho, Coelhinho maluco é boa Essa aqui eu não gostei muito não Essa é legal, essa é legal Essa é legal, relâmpago Essa aqui Essa daí é muito legal Mas com vindo os papéis na sua cara É, esse é chato Aí temos agora essa nova aqui A gente tem que ver como que ela é dentro do jogo, né Nossa, eu gostei Bonita, hein Peça maluca Eu gosto muito dessa rosa E daqui É Gosto muito da rosa Mas vamos com o Pelígono no Parquinho, Rosane Vamos ver como que a arma fica dentro do game, mano Queria dizer a vocês que nós estamos ao vivo Quase todos os dias aqui no Facebook O link vai estar nos comentários fixado O link pra você assistir a live E nós estamos rumo ao mestre aqui, mano Vou mostrar pra vocês o histórico Ó Todas essas que a gente perdeu contra a hack, viu Ó Tinha hack nessa Tinha hack nessa Essa aqui não Tá ganhando Olha E essa aqui, ó É a galerona que tá aqui com a gente agora Ao vivo que nós estamos gravando esse vídeo, mano A gente ficou uma hora também ao vivo Rodando a calça angelical Então não perca Vamos cá, hein, Brasília Olha, o skate parece muito igual pra mim Hã? O skate é igualzinho A gente falta um pouco de cor Um vermelho e um azul, talvez Ah, só dá de pegar o meu diamante 3 de volta Ah, porque a galera vai lá e joga No clima janela sem querer Diferente, eu acho O pessoal tá tudo jogando safe Ou será que é porque o pessoal tá tudo querendo subir O mais rápido possível Ah, eles tão todos cautelosos Porque tá cheio de hack Mas depende da partida também, né, mano? Ah, depende se o hack vai matar muita gente ou não, né? Então vamos lá Vou pôr uma térmica aqui Ah, mas fica saindo fumacinha assim No meu não tá, não Foi O quê? Rosane, fala comigo, Rosane Sou telepata, não? Eu não sei, acho que eu vou Eu acho que eu ouvi alguém Mas eu acho que era você Tava desarmando a bomba Os dois tão na Casa Branca Mas você sabe que não tem gente aqui, não? Um tá embaixo E o outro tá esquerdo em cima Acho que o de baixo subiu, mano De baixo subiu Acho que eu vou invadir lá Não querem, não Tô recuado Tô com medo Tô com medo Eu vou chegar como? Com dois pés na porta, Rosane Mesmo sem porta Nós chegamos com dois pés na porta Já tô dentro A gente se não tem mina Parece que tem mina, não Acabou de pôr uma Ah, é muito proporcional Essa troca de cima pra baixo Eu não tenho granada É dele, é dele, é dele Caramba Quer mais uma, não? Vem x1 Olha isso Esse tiro pega Eu não consigo nem mirar nele Nem chega a ficar branco Olha o vermelho que eu fiz a mira Tá aqui, hein Nossa, errou Ah, essa troca é muito treta, Rosane Pelo menos que eu não sei nem onde tá o outro É paciência, mano O outro tá à esquerda Tá, tem uma ideia, né? É Fica aí Deixa eu ver se eu achei isso por aqui Hum, não Essa aqui tem um lugar ali Que dá pra pegar a mira aqui Na esquerda, amor Que eu já tomei tiro dali Eita Pula, 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 pula Pula, cara Ai, que troca chata Não tem granada? Não Pula, mano Eu não tenho Como é, tem kit? Ah, agora deu merda Eu não tenho kit Tá da frente Tá louco, tá louco Aqui atrás, aqui atrás Ele pulou, pra fora Vai fora Ai, borra, Rosane Vamos embora Ganhar essa merda Ai, seu Zecazinha de merda Embaçado Os caras defenderam bem a casa Ficaram desesperados, né? A gente também não tinha recurso pra atacar neles Não tinha como fazer isso de ficar fora de posição Foi uma boa troca Foi uma boa troca Não, eu peguei ele na mão Aí eu fui tirar o meu E você roubou Ah, então tá na sua musquinha Nesse meio tempo Você tá com ele lá no loot? Uhum Ó, Deus vai cobrar aí, ó Não cobrou não Tá acabando na minha cabeça Pô, o que é seu é meu também Beleza, 29 vivos A safe tá aqui em Brasília, né? Vamos pra ponte? Eu acho que vai vir gente da ponte Ou da tirolesa Ou da tirolesa Qual você acha que é mais viável? Ponte, acho Ih, me virou Ah, você tá na outra ponte Consegue voltar? Tá na outra ponte Ah, eu tô Ah, meu Deus Não sei por que eu achei que era a outra ponte Eu também não sei não, Rosane Quem vem de central por aí? Onde eles estão? Tá, tá Ah, tá O da ponte tomou 150 O outro tá onde? O outro gel aqui preto Tá, tô vendo, tô vendo Vou quebrar a gel Vou quebrar a gel A gel da... Tá aí, ó Tomou mais um Agora o outro dele tem que correr muito rápido Tá Traz o outro gel, né? Ai, irmãozinho Trombou com o op de AWM, irmãozinho Não vai sair vivo Mas eu preciso de bala de AW Foi uma troca longa Eu tava solo Vamos pra ponte, Rosane? Vamos Eu fui pra ponte Se falar que eu não fui mentir Cadê o loot do cara? Que eu matei quem? Oxe Você tem que trocar esse seu loot Que não dá pra enxergar nada, né? Não, ele tá bugado Como que não dá pra enxergar? Não tá nem visível Mas se tivesse brilhando O cara pulou lá pra baixo? Ih, pode ter mais de um lá embaixo, hein? Hoje tem área azul Não tem mais área azul, né? Como eu vou ficar sem... Ficar sem bala de AWM Não tem problema não Vambora, vambora Desapega, né? Desapega das coisas Ih, ó Mais dois aqui na minha frente O Dudu tá lá embaixo Eu não sei onde Tomou 150 Um que tá ali Tá os dois no mesmo gel, né? Uhum Ai Vamos, pênalti quarentinha Ai, caramba Agora Bugou o bagulho aqui Ai, que dó Ele tem um botado na volta, acho Tá Miu Morreu Borra, Sani Borra, Sani Que filhado da mãe Colocou a mão aqui Aliás, um, ele veio Temor Miu o quê? Tô ligeiro, Rosane Tô ligeiro, Rosane Deitei Domingo dele Hum, em cima do morro, acho Do outro lado? Desse aqui? É Esse aqui, esse aqui É, esse aí mesmo Deve estar por aí Que ele tá correndo por aí Ah, tá aqui Nossa, quanto capa Ai Que isso? De onde você tá indo? O que é? Onde? 15, 15 No morro São dois Ih, morre Tem mais gente lá Caramba Tomou um Deitou no coqueiro Ah, não atirou Nossa, eu ia matar o cara Rosane, mas não atirou Porque não tinha mais bala Pra recarregar Vamos, Rosane Vamos, Rosane Ó, safe, Rosane Dez segundos, Rosane Toma aí, cá Ele tá na sua frente aí Você acertou alguma coisa? Eu acho Não sei Eu? Eu tava correndo Ih, bugou Esquerda Esse é tipo X1 dos Cris Isso aqui Eita, moleque Rato Esse aqui joga bem Rosane Caramba, moleque É muito rato Ele era mó bom Qual que era o nick Desse menino aí? Você podia ser muito bom também Esse menino é Jogador X1 dos Cris, Rosane Ixi, essas balas Eu vi Para a panela Para de ser cega a arma Mano, você tá Você tá atirando muito Ele maluco era jogador X1 dos Cris, Rosane Só tem esses dois vivos Eu sei, mas o que eu faço aqui? Você é correndo ali? Você podia ganhar o jogo Calma, Rosane Sua arma tá cega Ah, você fez o M4 Nossa, se eu tivesse de gru Você tinha matado Aê Viu? Foi difícil Foi pra caramba O outro maluco do X1 dos Cris Era muito bom Falou, galerinha Um beijo a todos Fiquem com Deus Vamos nessa Gostei De M4 De M4 De M4 De M140 De M40 lentinha.